Este é o carnaval da inflação. O Joãozinho que ontem estava a 30, hoje já está custando, vocês imaginem, 63,5. Por isso o grande lance, a melhor jogada é você preparar o seu próprio confete, porque o confete, meu irmão, está custando os olhos da cara. Esse folhão aqui, por exemplo, está cortando o seu próprio confete para poder pular no ano que vem. Estamos aqui com as Paquitas. Essas são as Paquitas. Seu nome? Pito Chita Ana Paula. Chiquitita Roberto. Olha a mangueira aí, gente! Desculpem a nossa falha, na realidade a gente está aqui com o Neguinho da Beija-Flor. A redação da Caceta Planeta volta em edição extraordinária com nada mais nada menos dos que Caetano Veloso. Gal, você já ganhou ou já perdeu mais namorados nesse carnaval? Olha, eu nunca ganhei nem perdi namorados no carnaval. Eu sempre ganho e perco namorados no palco. Perfeito! É isso aí. Agora me diz uma coisa. Com que roupa você costuma dormir? Olha, eu costumo dormir de camiseta. Agora eu espero que vocês me dêem uma camiseta dessa da Caceta para eu dormir. de ter sonhos engraçadas. E aí, Gal, gosta? Eu adoro. É chato ser bonito, mas é muito mais chato ser feio. Neguinho, eu queria saber o seguinte. Para ser puxador de samba na Beija-Flor, tem que também puxar o saco do Anísio, Abraão? Não, Anísio é nosso irmão, nosso irmão mais velho. Não precisa, não. E carro você puxa também, não? Não, só o meu. Tudo bem. Camarada Guimarães proibiu a perestroika desnuda. E Gorbachev tem medo que com os ventos liberalizantes do leste europeu, a perestroika se congele a bichinha pé e o resfriado. O ex-assaltante Ronald Biggs. E aí, gostando? Ah, é uma maravilha esse carnaval brasileiro. Esse país, eu adoro o Brasil. Esse carnaval sensual é um país muito bom. Não tem preconceito contra criminoso. Eu adoro o Brasil. Quer dizer que você gostaria de ter nascido no Brasil? Não, de maneira nenhuma. Porque se eu fosse assaltar um trem pagador aqui no Brasil, só encontrar cruzado ia ter maior prejuízo, né? Tá certo. Caceta e planeta no carnaval 90 é qualquer nota. Mas de dólar, né? Até minhas piadas você vai roubar, meu. Tá profissional. Agora, desses lombos aí, dessas bundas que tem aí na avenida, você viu alguma assim interessante? Qual que você mais gostou? Olha, entre todas as bundas que eu vi, eu vou falar de uma bunda que há muito tempo eu não via. Uma bunda que estava na Alemanha e destilou pela beija-flor nesse ano. É a bunda da Santa Maria. Que beleza, que romance. Caetano, você que é um poeta, vai poder nos dizer finalmente bunda tem poesia? Bunda é poesia. Bunda é, pô, uma palavra dessa? Faz uma poesia rapidinho com bunda aí. Bunda é a palavra mais bonita da língua portuguesa e não tem em Portugal. Lafom, aquele negão recebeu o prêmio da melhor bunda no carnaval. Mas ele não mandou nenhum representante, então o troféu melhor bunda fica acumulado para o ano que vem. É isso aí, galera. O carnaval morreu. Mas cá pra nós, antes ele do que eu. Nesse momento, a redação do Planeta Diário e da Caceta Popular encerram suas transmissões aqui da avenida. Foram dois dias atravessando o samba. 14 mil piadas desperdiçadas. 26 mil técnicos que não vieram trabalhar. 20 mil demissões. E o pior de tudo, nós não comemos ninguém. Com vocês, pedindo passagem e uma grana para enterrar a passagem também e saudando o povo, Caceta Popular e Planeta Diário em Tô Tristão. Olha a caceta aí, gente! Olha o planeta aí, gente! Olha a polícia aí, gente! Tô, 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 tô! Eu tô tristão! Eu sou preto pra cacete!